Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como deixar o Word em modo escuro. A gente já tem uma aula dessa aí no canal, mas ela está desatualizada, porque o Word tem algumas novas atualizações que não tinha naquela época e aí algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas, tá? Então já vou solucionar todas essas dúvidas dessa vez. Mas antes da gente começar, uma pergunta para você. Onde você utiliza o Word? É na sua faculdade? É dentro de casa? É no seu trabalho? Deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade, tá bom? E caso você ainda não saiba, a gente também tem um canal no Telegram e estamos em todas as outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter e no Facebook. Então segue a gente lá, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui, normal, página comum do Word, nesta cor padrão, você vai em arquivo, vai lá embaixo em opções e aqui mesmo na aba, na parte geral, você vai ver aqui, ó, tema do Office, colorido. Se o seu não estiver colorido, talvez esteja de outra cor, por exemplo, cinza escuro, preto, branco, enfim, talvez possa estar de outra cor, caso não esteja o colorido. A questão é que você pode utilizar em outras cores, por exemplo, o cinza escuro. Pode deixar assim. Eu não gosto muito, então vamos voltar lá. Então, voltando aqui, você vai simplesmente deixar preto, mas olha o que acontece quando você deixa preto. Ele fica assim, tudo preto. Você vai digitar, normal, aqui está branco, mas a folha não vai ficar preta e o texto não vai ficar branco. O texto vai continuar preto e a folha vai continuar branca quando você imprimir, tá bom? O ponto é, muita gente não gosta disso, sente estranheza e tal, porque é meio esquisito mesmo, né? Você se acostumar a digitar onde está tudo preto e você vai digitando branco ali. Então, uma solução para isso é você deixar a folha branca e o resto preto. Fica um pouco mais forte a cor, mas você vai ver que já dá uma ajudada. Vamos fazer o processo de novo. Então, aqui, ó, tema do Office, vai deixar preto e vai clicar aqui, ó, nunca altere a cor da página do documento. Pronto, você deixou mais escuro. Você vai ver que você nota que fica mais clarão com esse negócio branco aqui. Então, se em algum momento você está sentindo, por exemplo, você está fazendo um trabalho em algum lugar, num aeroporto, não sei se vai poder trabalhar ali no avião, desconectado, mas pode ali trabalhar, e você não quer aquela luzona. Então, faça o teste para você ver que você, quando deixar em preto, vai quebrar bastante essa luz, ó. Mas, claro, no seu dia a dia, se você gosta assim, beleza, usa assim. Já dá uma diminuída dessas cores, dessas coisas aqui estarem mais escuras. Mas você vai notar que quando você deixa tudo preto, ele dá uma quebrada legal aqui nos seus olhos, tá? Principalmente se você estiver em um ambiente escuro. Então, você está trabalhando de noite, deixa assim escuro. Você está trabalhando num local onde tem ali mais pessoas que você não quer ficar atrapalhando, deixa assim escuro. De novo, não vai ser impresso escuro. Vai ficar a folha branca e o texto preto, tá bom? Então, é isso. Espero ter ajudado. E lembre que isso ajuda bastante os seus olhos no longo prazo, tá? Eu estou querendo trazer mais conteúdos aqui para o canal e eu gostaria da sua ajuda. Qual conteúdo você gostaria de ver mais aqui? Mais Excel ou mesmo Microsoft Office em geral, Word, Excel e até PowerPoint? Ou você gostaria de ver mais o Google Drive, o Google Documentos, ali o Planilhas Google, Google Docs? Enfim, deixa aí nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para você. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta. E compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.